Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Aka e essa é a série Cosmonautica, vamos jogar, vamos jogar Cosmonautica, um pouquinho de Cosmonautica Pra quem não conhece, Cosmonautica é um simulador sci-fi espacial Vamos ver um pouquinho o volume aqui que tá me incomodando um pouquinho, vamos lá Cadê? Music Volume, ok, ok, perfeito Cosmonautica é um simulador espacial onde você faz coisas pelo espaço, é um jogo meio FTS, FTL, isso, acho que FTL é o termo É um pouco misturado com The Sims, um pouco misturado com Banished, um pouco misturado com Real World e vamos lá por quê Em Cosmonautica você é o capitão de uma nave espacial e você faz coisas pelo espaço Você viaja entre planetas, você viaja entre as galáxias, você entrega coisas de um lado pro outro Você pode caçar piratas, você pode ser um pirata, você pode ser um bounty hunter, caçador de piratas E você pode simplesmente transportar pessoas de um lado pro outro, ou mercadorias de um lado pro outro Ou transportar mercadorias ilegais de um lado pro outro Enfim, existe uma infinidade de possibilidades nesse jogo O jogo foi desenvolvido pela Chase Carrot Se não me engano, se não me engano, eu confesso que eu não confirmei essa informação Mas é uma empresa indie, é uma empresa da Alemanha, se não me engano, é uma empresa alemã E o seu primeiro grande sucesso aí é Cosmonautica Que é um The Sims no espaço misturado com construção de base Mas na verdade a base é a sua nave Bom, vamos lá, vamos brincar um pouquinho aqui Vamos começar um novo jogo Vamos deletar essa carreira aqui Foi uma carreira que eu brinquei um pouquinho, eu brinquei algumas vezes aqui um pouquinho Infelizmente o jogo travou em alguns momentos Então, se acontecer de travar, eu vou cortar o vídeo E... o vídeo volta Fiquem tranquilos Uma coisa que eu queria comentar pra vocês É que o Cosmonautica, ele saiu muito recentemente no Steam Se não me engano, ele ainda está em acesso alfa Eu acho que ele ainda está em acesso alfa Normalmente tem a versão na tela e eu não consigo ver aqui Mas tudo bem Se não me engano, ele está em acesso alfa Então o acesso alfa saiu pra ser comprado no Steam Então é esperado ter esses bugs Mas vamos lá Vamos criar um novo jogo Vamos... ah, você tem o modo Sandbox e você tem o modo Campanha As grandes diferenças desses dois modos é Primeiramente o modo Sandbox Ele cria... sempre que você joga no modo Sandbox Ele cria inteiramente um novo mundo pra você Os mundos são diferentes cada vez que você começa uma carreira Sandbox E é isso No modo Campanha Você já tem um mundo pré-definido Onde você tem uma espécie de missões que te guiam A campanha é muito boa pra você começar a conhecer o jogo Então se você quer começar a jogar Cosmonautica Talvez a melhor forma seja de jogar no modo Campanha Vamos lá no modo Sandbox Vamos brincar um pouquinho Go, 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 Waka, go Essa é a nossa primeira nave Vamos desativar essas tips aqui Essas ajudas Essa é a nossa nave O tempo Agora está parado Nas outras versões de Cosmonautica o tempo não ficava parado Mas tudo bem Essa é a nossa nave Esse aqui é o pássaro que te ajuda o tempo todo na campanha Ele que te dá as dicas Isso aqui é o cockpit É onde os pilotos ficarão Isso aqui é a turbina da nossa nave Ok, perfeito E esses outros lugares são salões vazios Onde eu posso configurar isso Eu posso colocar coisas aí Mas, então vamos lá A primeira coisa a se fazer em Cosmonautica É contratar um piloto Vamos procurar um piloto Você é um Reparador Talvez eu queira você Super Brain Eu não sei o que isso quer dizer Eu não sei se é bom ou se é ruim Mas, por enquanto, vamos ver esse piloto Provavelmente Esse piloto aqui não tem Super Brain Ok Esse piloto também não tem Super Brain Então, eu tenho dois pilotos e um Repairer Ok Ok Vamos com esse piloto que tem Super Brain Porque é um especial novo Eu ainda não tinha visto no jogo Vamos contratar ela Vamos contratar um Repairer Com certeza Vamos contratar mais um piloto, talvez Fazer uma passagem de dois pilotos Não é tão ruim assim Mas eu acho que eu não vou com um piloto Uma coisa que a gente precisa No início Com certeza É alguém com skill de cientista Então, vamos pagar Para procurar um cientista Espero achar um cientista nível 1 Você é piloto? Não Você é piloto? Não Você é piloto? Good God Eu não quero um nível 2 Talvez Um nível 2 Eu não sei o que é literal Então, eu prefiro não ir com Com o nível 2 Vamos de novo Não quero piloto Quero cientista Você! Nível 1 Hacker Não! É tão difícil assim Achar um piloto Um cientista Holy crap Piloto Bom, vamos esquecer Vamos só com esses dois por enquanto Tenho 16 mangos ainda Isso não é bom Vamos conseguir nossa nave Primeira coisa Vamos customizar ela daqui um pouquinho Nossa, o tempo já está passando Já Isso é ruim Isso é ruim Vamos customizar ela daqui um pouquinho A primeira cor eu gosto que seja Preta Porque Porque não Isso aqui eu gosto que seja branco Ah, ok Ah, não Vamos ver vermelho Gostei Da ideia de vermelho Vamos colocar o vermelho um pouquinho mais escuro E aqui vamos com um branco E aí Ok Ah, e a nossa nave vai chamar O Uld Pod Não O Uld Pod Pode ser O que vocês acham? O Uld Pod? Vamos lá Ok Ah, vamos pegar alguma missão Em toda Isso aqui Nesse lugar que eu estou Isso aqui é um planeta Ah A cadáveres E ele Consome Iron Ele consome Ferramentas Ele produz Lixo Ele consome água Ele consome energia Ele consome medicina E ele vende robôs Consome Mas isso aqui Que é legal Vamos Estourar nossa nave Primeiramente Precisamos De várias coisas Na nave Precisamos disso Isso aqui É onde nossos Nossos amigos Vão dormir Vamos colocar aqui em cima Acho que faz mais sentido Faz mais sentido? Acho que faz, né? Vamos colocar aqui Pronto Não Vou colocar aqui Aqui Vamos colocar aqui Pronto Ok Além disso Precisamos de um banheiro Com certeza Esse banheiro vai ficar aqui Ok Precisamos também Num snack box Numa máquina de snacks Com certeza Que nossos amigos Têm que comer Precisamos de Cargo hold Vamos colocar Dois cargo hold Aqui Ok Precisamos Também Seria interessante Termos espaço Para passageiros Vamos colocar dois Aqui Ok Recreação Não queremos nada Por enquanto Acho que só isso Temos seis Mangos ainda Ah Uma coisa que Precisamos com certeza É Nureka Sire Lab Bom Não temos Um Não temos Um Pesquisador Então não faz sentido Colocar um Neureka Sire Lab Vamos colocar na próxima parada Assim que Conseguimos um Pesquisador Então Uma coisa que eu vou fazer É colocar mais um Cargo Volta Instalar Ok Perfeito Temos Dezoito Espaços Agora Temos espaço Para passageiros Vamos ver se temos passageiros Por aqui Como missões Temos passageiros Na verdade Você quer ir para Faluz O que está Ok Eu te levo Para Faluz Perfeito Você tem Doze dias Para chegar em Faluz Onde fica Faluz 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 Aqui Ok Você consome Madeira Água Consome Sementes Fermento Fermento Não Perdoe Fertilizantes Isso aqui É a primeira vez Que eu vi Cosméticos Eu não conheço Muito do jogo Então Muita coisa Que eu vou Descobrir Com vocês Vocês Produzem Robô E lixo Então vamos Comprar alguns Robôs Que robôs Costumam Dar Bastante Dinheiro Só dois Robôs Aparentemente Ok Vamos viajar Com dois Robôs Vamos Para Cataport E Cataport Não Faluz Que é a nossa Missão Certo Nossa missão Ir para Faluz Vamos clicar aqui Seria interessante Se eu clicasse aqui E fosse direto Para o planeta Seria bem legal Travel Vamos gastar 3.8 ciclos Para chegarmos lá Fast forward Esse cara Faz o reparo Das coisas Está ok Você faz o reparo Certo Tasks Você repara Vamos reparar Aqui também Você pilota Vamos pilotar Aqui também Ok Um Um Tempo De Um tempo Livre É o mais Que o suficiente É como se fosse Manhã Tarde Final da tarde E a noite Seria alguma coisa Nesse sentido Você divide o tempo Perfeito Perfeito Vamos lá vender Nossos robôs Entregar Nosso passageiro Ganharam alguns dinheiros Muito bom Ok Já chegamos em Faluz Faluz Consome todas essas coisas Que já tínhamos comentado Vamos vender os robôs aqui Ganhamos Mil Alguma coisa Mil dinheiros estelares Completamos nossa missão Também Ganhamos 2.300 créditos Por isso Ah é crédito Ok então Aqui temos Cook Não Pilot Não Eu realmente Adoraria Que você me oferecesse Um cleaner Preciso de alguém Para limpar minha nave E eu preciso de um researcher O mais rápido possível Mas tudo bem O que você vende barato Café Comida Paper 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 Com certeza tem algum lugar Que compra paper 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 Você compra paper Você compra paper Você compra paper Você compra paper Semente e vinho Eu quero ir para você Quem é você? Vancouver Tem alguma missão Para Vancouver? Você quer ir para onde? Ulisses Ulissais Na verdade São 6 passageiros 6 passageiros Eu não consigo transportar ainda Tem alguma carga? Tá lá 8 milagres de medicina Não Você é o que? Ilegal Good Não Legal Good Você precisa de hackers Na sua Na sua nave Na sua tripulação Então Com certeza não mesmo Vamos carregar papel Vamos Comprar esses papéis aqui Vamos Para Esse lugar aqui Não Onde era? Vancouver Certo? Isso Ok Travel 6.9 10 Eu quero muito Muito Acho que nossa nave Não ficou tão bonita assim Poderia ser melhor Podem dizer Talvez se essa parte Fosse branca E essa parte Fosse vermelha Não Essa parte Vermelha Essa parte Preta E essa aqui Branca Como está Acho que é o melhor jeito Wood Pod Fazendo todo sucesso Nosso reparador Está reparado Onde está nosso piloto Dormindo All fire Quer dizer que Nossa Reparadora Está pronta Para ganhar O próximo nível Não Ainda não Falta um pouquinho Um pouquinho Ok 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 Esse jogo É É um jogo Diferente No sentido De comércio É um jogo Que permite fazer comércio Permite fazer Outros tipos De trabalho O que eu achei Bem legal Em Cosmonautica Eu sinceramente Estou doido Para avançar No jogo Para Conseguir achar Outras galáxias Conseguir achar Outras coisas No espaço Para começar A ter uma Ideia melhor De Como que é o jogo De verdade Vamos vender Esse papel aqui Meu instante profite Isso está Muito bom Vamos comprar café Talvez Comida Textiles Tabaco Madeira Vamos ver Algumas missões Ninguém quer viajar Você quer viajar Você quer ir para Twitter Vamos dar uma olhada No que Que em Twitter Consome Comida e café Perfeito Perfeito Vamos pegar a missão Escutar você para Twitter Vamos aceitar Essa missão Ok E vamos Comprar café e comida Só café Café Acho que O profite de café É um pouquinho melhor Eu vou usar a palavra Profite Toda hora É até meio que Sem querer isso Isso é o lucro Profite é o lucro Então vamos lá Vamos comprar isso aqui E Vou fazer uma Pequena pausa Volto No próximo episódio De Cosmonautica Espero que vocês Estejam se divertindo A nova série do canal Eu não sei com quantos capítulos Exatamente vai durar Principalmente se o jogo Começar a crachar muito Começar a dar muito Problema Então Provavelmente eu corte a série Mas eu espero que vocês Se divirtam Assim como Eu Vou me divertir com esse jogo O jogo está disponível no Steam E qualquer dúvida Deixe seu comentário E como é o primeiro vídeo De uma série Eu vou pedir para vocês Darem seu like Para vocês compartilharem o vídeo Porque isso faz Completa diferença Principalmente na hora Do sistema do Youtube A encontrar os vídeos do canal Além disso Se você é novo no canal Seja muito bem-vindo Eu faço vídeos Normalmente De estratégia Ou grande estratégia Ou construção de base Ou construção de cidade Ou alguma coisa desse estilo Como Sin City Europa Universalis Victoria Green World Banshed Enfim Uma infinidade de vídeos E de séries Que estão disponíveis No meu canal Normalmente Dois vídeos São soltos Soltos São postados Diariamente Para vocês E é isso Se inscreva Para ficar por dentro De todo o conteúdo Do canal Principalmente Quando algum vídeo novo sair Vocês sejam avisados Muito obrigado Por me assistir Espero vê-los No próximo episódio De Cosmonautica Tchau, tchau